Ah, se eu não vou mostrar pra vocês que a arte está ligada diretamente à sociedade. É só pensar nas colunas gregas. Olha só a coluna Dórica. Dórica está localizada em Esparta. Esparta é uma cidade guerreira, então a coluna é mais simples, certo? Jônica, localizada principalmente em Atenas e seus arredores. Atenas é o quê? É berço da democracia, da filosofia ocidental, socrática. Olha só, um pergaminho aqui na coluna de Atenas. É mais elaborada, tem mais adornos. E, por fim, a Coríntia, que está localizada na cidade de Corinto, na província do Peloponeso, uma cidade rica. Então há luxo, há riqueza, existem muitos adornos na coluna Coríntia.